Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, amanhã dessa sexta-feira 30 de julho de 2021, vamos entrando aqui para mostrar as atualizações lá na parte da cabeceira do córrego, né, nessa manhã fria aqui de sexta-feira e o tempo promete esfriar ainda mais, e pessoal, semana que vem estarei ausente por alguns dias. Então, aguentem aí o tempo, vamos ver se a gente arruma a solução para esses dias aí que eu estiver fora, então ficaria aí alguns dias sem registrar as imagens por aqui, bem aqui na obra, né, mas logo, logo estarei de volta. Hoje, às 19h30, teremos o papo de obra lá, nosso podcast com o Cristiano Werneck, o cicloturista Cristiano Werneck, né, já fizemos algumas viagens de bicicleta por aí, nós vamos falar sobre essas experiências, o que é pedalar sozinho, acampando no Alasca, na América Latina, na Islândia, na África, a gente vai falar sobre essas viagens lá, vamos trocar muitas experiências e para você que tem interesse sobre saber como é as histórias de vida de vários atleticanos, então hoje vai ser um dia muito legal, as viagens de bicicleta são também uma das paixões que eu tenho por aqui, hoje a gente vai trocar muita ideia por lá. Também hoje, pela manhã, saiu uma matéria no Portal Super Esportes, o Tiago Madureira me entrevistou por lá, o link está aí na descrição, então tem entrevista minha lá no Portal Super Esportes hoje, se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho aqui também, deu uma passada por lá, pessoal, várias, vários pilares foram colocados aqui nos últimos dias, né, então, esse trecho do estádio vai se fechando, vai se fechando aqui, vou confirmar a grua ali, ela está lá no meio, então está de boa para a gente aqui, então, aos poucos, essa área vai ficando bem fechadinha, se você acompanhar os pilares mais do anel externo, desde essa primeira posição aqui no prédio 1, se você ir acompanhando as fundações, você percebe que a grande maioria delas já está com o seu próprio pilar, um pilarzinho para chamar de seu, né, um pilarzinho é um enorme pilar aqui, um dos maiores pilares de metal aqui da obra, está faltando um e mais um ali, ó, um pouco mais à frente, bem ali na junção do prédio 9 com o prédio 6, então faltam apenas esses dois para a gente ter, finalmente, o círculo completo do estádio fechado, né, um círculo não, é um retângulo as formas arredondadas, então a gente vai fechando, faltam apenas dois pilares para o fechamento aqui dessa área, aqui um pouco mais abaixo, seguem os trabalhos de preparação das fundações aqui da cabeceira, né, se você ver aqui de cima, a gente consegue perceber que ainda tem alguns espaços para colocarem pilares e vigas também, ó, mas ali o trabalho está mais visível nesse momento são as execuções ali dos blocos de fundação, ó, tem dois já prontinhos ali e o terceiro já teve sua estaca revelada e agora vamos partir para a concretagem dessa forma por aqui, né, mas acredito que ainda vão fazer mais algumas para esse ladinho aqui e outras nesse outro dente aqui do aterro jacaré, o pessoal dá um nome para as coisas aí a gente vai repetindo, né, conforme foi até na parte baixa do córrego, onde o aterro por lá estava desenhando um formato que era o rabo do peixe, depois virou o beiço do vando, o rabo do boto, uma série de coisas por lá também, o coração também disseram que estava aparecendo então os trabalhos seguem por aqui, enquanto ali no cantinho, ó, já percebi a movimentação de um dos guindastes naquele local, já desceu o moitão por lá, vamos ver o que ele vai aprontar por ali, ó lá na frente o caminhão-pipa vai jogando aquela água para segurar um pouco dessa poeira que não está fácil também, até um dos dias eu decolei do teto do carro, só para mostrar turma ali como é que estava o estado, a gente tem que lavar o carro às vezes, duas vezes na semana, pelo menos, dar uma passadinha no lava-jato por lá, ó, então aqui o guindaste vem trabalhando, vai descendo ali, acredito que estejam preparando o içamento de mais um dos pilares, ó, tem pilares ali esperando, ó, um pouco além ali da lança, tem os pilares por lá, esperando ali a instalação, eles devem estar movimentando justamente lá para aquele lado, enquanto tem somente pilares, dá para a gente até entrar por aqui, ó, um pouco mais aqui, por entre essas estruturas, e se você quando vê, imagina que é tudo pequenininho, pegue a referência das pessoas, né, olha o tamanho de um carinha ali, em relação à altura total do pilar, vamos passar dois caminhões aqui agora, vou segurar um pouquinho. Então, aqui, enquanto tem somente pilares, depois colocarem as vigas, vai ficar um pouco mais difícil de se aproximar, para a gente se aproximar, né, eu vou aqui, ó, lateralmente, vou ver o que é que o endacho está preparando para levantar até ali, ó, devem ser os pilares mesmo, o pessoal vai trabalhando aqui nessa área, então provavelmente hoje teremos mais esses dois pilares instalados, e finalmente o fechamento do anel de estádio vai estar concluído, bem aqui, nessa área, ó, daqui a pouco o pilar vai subir sim, o pessoal já está com as cintas ali, ó, dando a volta na cinta agora. E aí, a gente vai poder dizer que o círculo completo do estádio está concluído, e aí é só acompanhar a montagem por aqui, ó, aqui também vai seguir uma descarga ali, ó, pessoal, ali o endacho, galo forte, vingador, da Lidl vai descendo algumas vigas, e lembrando que essas vigas não têm pintura, porque ainda vão receber uma camada de argamassa projetada, né, para fins de segurança, não há problema em estarem enferrujados, segundo o pessoal da montagem aí também, é até melhor para aderência do material. Então, essa é a razão dos outros pilares metálicos, esses cinzas já virem pintados de fábrica, essa cor já tinha sido escolhida, aprovada, lá na parte do projeto, então já vem da fábrica pintadinhas por ali, ó, porque a cor natural do metal é aquela ali, ó, da parte de dentro, ó, 9 de 4 de 21 foi a data de fabricação daquele pilar ali, ó, até para ver, estava de cabeça para baixo, mas deu para ver, agora eu vou saindo por aqui e finalizando por aqui também mais um dos vídeos de hoje, esperando que até o final do dia tenhamos a parte do estádio aí concluída, esse fechamento completo. Aí, do círculo do estádio, pelo menos com os pilares metálicos lá daquele lado. E por aqui eu vou encerrando mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau.